Ago, licença aos meus ancestrais. Eu sou Natália Marques Emaie, sou filha da casa Egibé ao Achei Amessan Lourum, sou de São Joaquim da Barra e resíduo na cidade de Ribeirão Preto. Sou artista, figurinista, arte educadora e curadora independente. Meu trabalho, ele centra nas investigações e pesquisas sobre a região do interior paulista, a população negra, o trabalho nas plantações e na indústria da cana-de-açúcar. Dessa população que vem desenvolvendo essa indústria e que ainda hoje trabalha ou está em volta desse grande mar de cana. Através desses cruzamentos surge o Melaço com a fotoperformance, quem é a rainha? E nesses mergulhos se deu desdobramento para a instalação Melaço, como se veste a Rainha do Açúcar. Onde eu trago elementos com a experiência e relatos de familiares e também com a experiência, depoimentos e relatos de mulheres negras. Desde a lida das plantações até as lutas por direitos trabalhistas, como foi a Revolta de Guariba. Eu venho explorando cada detalhe dessa materialidade, o cheiro da vinhaça, o bagaço da cana, o melaço, a tecnologia e as ferramentas de trabalho, a vestimenta. E principalmente essa relação com a terra, que se intensificou principalmente ali no final do século XIX. Eu exploro e busco entender a experiência da população negra, em especial da mulher e das crianças negras. Esses cruzamentos, esse contexto e a partir daí eu procuro pistas e apontamentos dessa experiência negra aqui no interior paulista. E aí E aí E aí E aí E aí